Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, hoje para comentar o resultado da Bipar. Um pouco mais tarde versus a divulgação, em geral, porque a operação roda como um reloginho, crescendo fortemente, tá? O resultado é bem positivo, a operação vem bem alinhada. Ela se divide ali em três áreas, tá? A área de gestão e valorização de resíduos, chamada de Environment, atendimento emergencial em químico, poluente, combate à incêndio, que é o chamado Response, que está crescendo agressivamente nos Estados Unidos, tá? E eles estão iniciando uma terceira vertente que eu comentei. É um pouquinho mais com delta de informação que a gente tinha no resultado passado, com a compra ali da Green Tech, que é, desculpa, a vertente é chamada Green Tech, tá? E ainda acho incipiente para a gente ter algum desenvolvimento mais agressivo. Eles comentam um pouco ainda, porque justamente acabou de começar, e estamos vendo ali, começar a querer desenvolver aquilo ali, tá? Operação muito alinhada, como dito. Eu aconselho ver os vídeos anteriores que estão aqui na descrição. Isso porque a gente vê uma evolução paulatina que vai montando um quebra-cabeça de como é a operação, desde o IPO, onde eu analiso ela mais estruturalmente. Então, acho que é bem relevante, tá? Especialmente para quem pretende se expor a isso aqui, médio e longo prazo. Uma das teses mais amarradas no portfólio de... Sem qualquer sombra de dúvida, tá? Estou feliz em ter dobrado a posição com a queda de março. E, como dito, eventualmente a realidade se impõe. A gente consegue ver pela evolução do preço do ativo nos últimos seis meses, tá? Que mostra isso ali marcado, mais ou menos o preço, né? O preço exato que eu paguei, mas aquela data, se não me engano, 3 de março ali, tá? Onde eu fiz a... Dobrei a posição para a cliente e iniciei a minha, uma vez que durante o IPO eu não estava com caixa para entrar, tá? A continuidade na ampliação das operações, tá? Ela tem ali, continua com uma expansão inorgânica mais forte nos Estados Unidos, como eventos mais recentes. E aí, pós-resultados, a gente tem justamente a assinatura de prestação de serviço aí na tela, né? Para instituições importantes americanas, tá? Isso daí não só valida a posição dela nos Estados Unidos como uma instituição de referência, como também traz bastante grana. Como a gente pode ver, se não me engano, é praticamente meio bilhão de dólares, se não me engano, o contrato. Tá vinculadas ali a treinamento em situações de emergência às instituições. E a participação é comprada, divulgada hoje na Centro-Oeste Resíduos, tá? Então, assim, continuidade daquilo que a gente vem vendo. Não acho que nenhum desses pontualmente é muito relevante. Eu acho que o ponto é justamente a evolução paulatina. Vale a pena assistir o começo da teleconferência, tá? Isso porque a alegria da CEO, a Cristina, é contagiante. Ela está muito, muito feliz quando ela começa. E me fez rir muito uma das frases em relação à positividade da operação, onde ela fala, abre aspas, Na response é sempre uma alegria. O número de emergências vem subindo. Eu achei o contraditório ali muito engraçado, né? Tipo, o número de emergências subindo é algo positivo para a operação. Obviamente, por favor, a galera do Politicamente Correto, não vamos levar isso daqui a cabo, né? Ela, obviamente, não falou com nenhuma maldade essa frase, mas foi engraçado ali justamente a forma que ficou composta a frase, porque deu justamente a impressão de que a gente quer desgraça e não é o caso, tá? Seguindo para um due diligence muito tranquilo, como sempre. O resultado muito alinhado, novamente, como sempre. A receita líquida tem um crescimento de 83,9% e earner, versus o mesmo período do ano passado. Então, needless to say, não precisa dizer que é muito positivo. O EBITDA, com crescimento de 80,7% e earner. E aí a gente vê isso aí, denotando uma queda na margem, tá? Que vai de 28,2% no primeiro trimestre de 2020 para 27,7. Essa leve queda não preocupa. Isso porque é referente à compra das operações menos azeitadas ali que eles têm feito, que são operações que têm ali um grande potencial de sinergia e melhorias. Então, subsequentemente, a gente deve ver o resultado futuro aumentando nessas mesmas operações, justamente à medida que for entrando ali mais no modo de fazer ambipar. Estou zero preocupado e marginalmente foi muito pequena aquela redução, mas é algo que se a gente tem informação do porquê, não custa informar. Para quem duvida da capacidade da empresa de colocar isso em prática, de fato azeitar as operações ali e fazer com que isso resulte numa melhoria da margem EBITDA, eu lembro do liability management, do gerenciamento de endividamento feito no terceiro trimestre de 2020, que assustou bastante gente. Foi uma antecipação de pagamento de dívidas mais caras, que comiu um pedaço agressivo do lucro líquido, comentado no vídeo do terceiro trimestre de 2020 por mim como muito positivo, e hoje a gente vê justamente o resultado daquilo. Quando a gente olha para o lucro líquido, a gente vê ali 195,7% de crescimento e earner versus o mesmo período do ano passado, a margem vai de 7,7% para 12,3%, se não me engano, 12,3% era a mesma margem do quarto trimestre de 2020, dispensa comentários, não precisa ficar vendendo aqui o peixe dado, que é obviamente muito positivo, extremamente tranquilo, com o médio e longo prazo da operação, alinhada com o setor e por aí vai. Sempre interessante para quem quiser pausar a abertura do environment, que é justamente aquela parte que a gente comenta lá no começo, e a abertura do response na sequência, que é justamente aquela que lida com crise, com emergência, que a Cristina lá comentou justamente que está lá bem positiva. Vale citar a continuidade da diretoria técnica criada para a Ambiparcoin, que é justamente a ideia de uma moeda digital de crédito de carbono, tokenizando o crédito de carbono, eles estão lidando com isso, estão vendo ainda qual é a melhor opção com isso. foi comentado na teleconferência, mas a gente ainda não tem propriamente informação para ceder. Eu acho que é muito positivo o movimento como um todo, então isso por si só já é algo que a gente vê como algo para levar a operação para a possibilidade de explorar crédito de carbono, que já é algo que eles geram naturalmente. Então, nada mais natural que a gente use isso para oferir maior ganho na operação. Então a minha posição está aqui do lado, a primeira ali mais cara era para cliente com IPO, eu não consegui entrar justamente por falta de caixa na época da IPO, e aí dobrei a posição no preço mais baixo para clientes e iniciei minha posição pessoal, eu deixo as duas marcadas, porque para mim aquela de quente é como se fosse feita por mim, eu assumo a responsabilidade por tudo aquilo ali. Muito tranquilo com o ativo, e aí a gente vê ali a realidade se impondo no preço do ativo, especialmente naquele gráfico inicial ali do preço, está alinhado com as tendências de mercado, muito vinculado ali a ESG, Environment, Social e Governance, muito bem gerido e a gente vê paulatinamente eles dando um resultado muito alinhado com o que tem sido falado, com o que foi prometido no IPO, eu gosto muito disso. Os planos ambiciosos, eles têm aí uma pretensão de de fato crescer agressivamente, a gente tem visto o ganho deles de posição nos Estados Unidos como um indicativo disso, estão sendo colocados em prática com muita habilidade, estão muito positivos, o longo prazo é muito brilhante, eu estou zero preocupado, não acho que vai maturar tão cedo esse investimento, porque justamente a gente vê paulatinamente eles colocando os planos em prática e isso daí dando um resultado muito positivo para a operação e consequentemente para o preço do ativo, que é justamente onde a gente acaba ganhando ali, aferindo bastante ganho. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, eu vou investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise.